E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez trazendo mais uma Ponte Pokémon E hoje a batalha vai ser entre o Groudon Versus o Deoxys, beleza gente? Que olha o tamanho desse Groudon meu aqui, moleque E vocês podem estar percebendo aqui que minha skin Tá parecendo um cigarro, né? Mas daqui a amanhã, ou depois de amanhã Eu acho que eu já vou trocar essa skin, porque Simplesmente pra quem não tá entendendo por que eu trocar essa skin É porque eu perdi um desafio E era pra eu fazer, é... Pra eu colocar essa skin caso eu perdesse, entendeu? Mas beleza gente, ó Vamos colocar o Groudon de volta aqui na nossa Pokébola Espero que vocês tenham entendido, né? Por que eu tô com essa skin, mas como eu já falei Daqui a pouco eu vou voltar com ela normal, beleza? Mas enfim gente, ó, já tamo prontinho aqui Eita, calma aí Ué, acho que bugou alguma coisa aqui, gente Continuando, vamos logo abrir nosso Lucky Pixelmon Porque eu não tinha bugado nada lá não Eu já arrumei Tá pegando, ah tá, é um Pokémon que É level baixo, beleza? Nossa, esse aqui tá level alto, hein? Mas eu não sei se é um Gloom ou vai o Plum Sempre eu não sei se é um Gloom ou vai o Plum, véi Sempre quando vem esse Pokémon Aí ó, vai o Plum mesmo Mas sempre quando é Gloom ou vai o Plum Eu me confundo muito É um dos Pokémons que eu menos consigo perceber A diferença, entendeu? Na evolução Mas vamos lá, dropar isso aqui Eu consigo perceber mais a evolução... Nossa, moleque Da hora, mano Consegui um lendário Mas eu consegui... Eu consigo perceber mais a evolução do... Do PoliRat lá Que todo mundo fala que é difícil perceber Do que do Gloom pro vai o Plum Eu não sei porquê Eu vou ter que dar uma pesquisada melhor Sobre esse Pokémon aí Pra eu ver quais as diferenças da evolução, né? Porque, sério Eu me confundo muito Mas beleza Deixa eu dropar esses blocos que eu não vou usar aqui Ah, eu não devia ter dropado não Eu tenho que guardar bloco Porque... Pra abrir as Lucky Pixels 100% ali Eu tenho que usar bloco Porque vocês já vão entender Mas beleza, ó Ah, não vou capturar esse... Deixa eu ver Depende do level dele, ó Ah, 40 e pouco 44, né? Então já é capturável Sai, sai, sai Sai Charizard Eu não quero capturar dessa maneira não Sério isso, mano? O Pokémon se suicidou Não acredito Ah, mas beleza, né? Vamos continuar abrindo aqui Nosso Lucky Blocks normalmente Caramba, o Galvantula é level 45 Aí sim, hein, gente? Parece que hoje a gente tá com um pouquinho de sorte, hein, ó Tá vendo os pokémons de level altinho? Porque os pokémons do treinador É simplesmente nível 50 Mas, obviamente que o Deoxys dele é nível 100 Igual o meu Grotto O meu Grotto é level 100 Ah, mano Opa, o Reuniculus É bom pra caramba esse pokémon Muitos de vocês falam pra capturar Esse... Como que é o nome desse pokémon? Reuniculus, né? Muita gente fala pra usar ele pra batalha E eu nunca usei, eu acho Eu usei muito pouco Mas beleza, né? Agora acabamos com os nossos problemas Talvez eu consiga Usar ele na batalha aqui Quem sabe se vê algum pokémon melhor que ele, né? Porque, sei lá Eu tô... Sério isso, mano? Vem, 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 vem Coelho filho da mãe Ah, sério? Ele não quer me atacar mais? Não, mano Não para de me desafiar Morri, vou morrer Eu tô morrendo pra um coelho Sério? Calma Vamos tacar Essa Enderpew aqui, ó A gente já vai chegar no coelho rapidão, ó Calma Beleza Chegamos Ih, cadê? Acho que o coelho... Ah, ele tava bugado no Mookie, né? Bugado não Ele tava atrapalhando o coelho Mas enfim, ó Vamos capturar esse Arcanine Vem, vem, vem Seu filho da mãezinho E falta até que bastante Lucky Block, mano Então A gente tem Bastante tempo aqui A gente tem... Olha, mano Um Glidecore Caramba Don't run, don't run Porque eu gosto de capturar os pokémons assim, ó Na ponte, entendeu? Eu não gosto de capturar muito na batalha Porque Além de demorar Eu acho que... Não sei Eu acho mais legalzinho Capturar assim, entendeu? É mais... Acho que mais frescura a minha Mas vamos lá Usar uma Enderpewzinha aqui, ó Nesse buraco A gente tampa aqui Nem vou tampar, não Porque nem tá atrapalhando muito, ó Tem um buraquinho aqui Então vamos lá, gente, ó Tem pouquinha Lucky Block agora, ó Vou abrir primeiro dessa fileira Ah, véi Vem um poço Tá, vamos ver o que vai vir Sério que não veio nada? Mano Não veio nada no poço Que legal, né? Ai, ai Mas acho que mesmo se Viesse doce raro Não ia dropar o doce raro Não sei porquê Só sei que não tá dropando, entendeu? Mas vamos lá Deixa eu acertar Um ponto só aqui Pra eu me matar, gente Porque Vocês tão vendo que minha fome tá muito Zoadinha ali Agora Tudo tá de volta ao normal Deixa eu ver Só vou conferir um negócio aqui, gente Será que a Lucky Block Sumiu de vez mesmo aqui Do poço? Será que é possível isso? É mesmo, gente, ó Sumiu o negócio Ai, ai, viu? Mas enfim, ó Vamos sem enrolação Sem frescura Abrir as Lucky Pixel Uma 100% aqui, moleque Na verdade a gente tem que fazer Uma frescurinha aqui Que eu sempre faço Que é Colocar dois blocos E começar a abrir elas Opa Vem, vem, vem Ai, quase Ai, mano Sempre buga assim, ó Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que dar um Poké Give Aqui como sempre, né Porque Quando o Pokémon sai voando assim Eu sempre dou um Poké Give Mas fazer o que, ó É Poké Give Na verdade meu nome é Cigarro Agora Porque vocês sabem com que é, né Ai, ai, viu Tá, ó Ó o Raikwazon voando ali Mas beleza Capturamos aqui outro Com o Poké Give Beleza Nossa, fiz uma burrada aqui Vai que Vai que viesse um tempo Porque pra quem não sabe Eu coloco isso aqui, ó Pra quando vier templo O templo não bugar As outras Lucky Blocks Entendeu? Mas vamos lá, ó Aí, ó Que nem agora Era pra ter bugado Todas as outras Lucky Blocks Aqui, ó Vocês veem? Ó Esses bloquinhos aqui Tá em cima da Lucky Block Então Eu coloco nesses dois bloquinhos Não vai bugar Mas beleza Não veio nada E a última desse lado Beleza, mano No Mewtwo Caraca, véi Aí sim, gente Mas beleza Vamos atacar Enderpeel Zona aqui Nossa, eu ataquei muito longe Nossa, véi Vocês viram onde eu ataquei? Eu ataquei que nem louco aqui Mas beleza Vamos lá Eita Eu fiz outra burrada Vocês viram, né Eu esqueci de colocar os bloquinhos Calma, vamos lá Vamos colocar mais dois bloquinhos aqui Certo E mais outros dois Pronto Nossa, véi Isso não vai mais vir lendário Não vai, eu tenho certeza, ó Opa, mas isso aqui Já é bom pra caramba Vamos lá Vamos tirar Enderpeel Hyperior Vem, 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 vem Ué, não quer capturar, não? E o Magmortar Certo, gente Será que já acabou já? Acho que já acabou sim Então vamos sem enrolação Escolher os ataques Dos pokémons Porque Ah, ultimamente Tô escolhendo os ataques Meio Sei lá Tô muito afobado Pra escolher ataque Então vamos escolher com calma Aqui, ó O Grotto Eu já conheço mais ou menos assim Uns ataques que é bons Uns ataques que é meio ruinzinho Então vamos lá, ó Eu vou colocar o Erupt No lugar do Lava Plum E o que mais, véi? Solar Beam Certo Eu acho que eu vou colocar Esse Heimer Arm No lugar do Do Fire Blast Ah, tô nem aí, gente Eu vou testar esses ataques aí Tô nem aí Nossa, eu nem selecionei os pokémons, né Eu sou muito burro Meu Deus do céu Já pensou Eu ficasse sem colocar Esse pokémons forte pra caramba No meu time? Meu Deus do céu Eu ia fazer muita burrada Mas beleza Então vamos testar Nosso Reuniculus aqui Como eu falei E vamos lá finalmente Escolher os ataques Porque eu já quase ia fazendo burrada, hein Vocês viram aí, né, gente Mas beleza Vamos lá Colocar os ataques aqui Do nosso Ikune Bonito e maravilhoso, né Calma É... Bobobin Não sei Não sei se eu coloco aquele ataque, não Vou colocar mais esse Fang mesmo Nossa Caramba O que será que eu faço agora? Ah, vou deixar assim mesmo Tô nem aí, gente Aqueles ataques que tá lá Já tá bom pra caramba Então vamos lá Antes a gente pôr Acho que eu não vou pôr no Rykosa, não Eu vou pôr esse Arslashe mesmo No lugar do Scareface Pronto E agora o Mewtwo Vamos ver aqui os ataques do Mewtwo, né, gente Psycocut Psycup Aura Sphere Boa, mano Aura Sphere É da hora Então vamos ver aqui mais um Psyc, né É importante Vamos ver, vamos ver Recover É uma coisa que muita gente Menche o saco Ah, mano Eu até canso de falar Mas eu não coloco Porque o Pokémon do treinador Não tem Recover também, entendeu É simplesmente isso E muita gente comenta aí Que eu sou burro Que eu não coloco Mas Obviamente se eu colocar Recover No meu Pokémon É 100% de certeza Que eu vou ganhar do treinador Entendeu Aí fica muito chato Então Eu não faço essas coisas, entendeu Mas vamos lá O Futuristite Vocês falam que não é bom Então eu não coloco Então só não restou Esse Confusion aqui E vamos pro próximo Pokémon Né, gente Calma Esse Fang Vai no lugar desse Fire Fang Ah, na verdade Nem vou pôr Ataque Fang, não Eu vou até tirar Esse Fire Fang aqui O Thunder Fang Calma, calma, calma Muita calma nessa hora, gente Crunch Vai ser Crunch Ou Stone Edge Stone Edge É, beleza, mano Tá Agora o Hell Nichols Mano Pra falar a verdade Eu nem conheço Os ataques desse Pokémon Então Coloquei esse Psyche Agora eu vou tentar Colocar esse Psyche Mesmo Vamos vendo Vamos vendo, ó É, Futuristite Não Endover É bom pra caramba Também Só que Como esse Reniclo É nível alto Então não vai compensar muito E o Recover Eu já falei O motivo de eu não colocar Mas vamos ver, ó Caramba Não sobrou mais ataques bons Assim Deixa eu ver Esse ataque aqui, ó É, Hiding Power Será que é esse? Nossa, velho Mas é muito Uns ataques meio Nada a ver O que que tem Eu não sei explicar Olha Futuristite Sei lá Eu vou colocar uns ataques Aqui meio louco mesmo Sei lá Tô nem aí, gente Mas vamos lá Eu vou acertar Outro Spawn Point aqui Rapidão Pode renascer logo Aqui na frente De onde eu preciso Porque Eu sempre tô dando Barra Kill Pra recuperar Minha fome Minha vida Que eu não sei Por que Que fica baixando tanto Aqui na ponte Pokémon Mas beleza Como você puder perceber Eu já recuperei a vida E vamos lá Sem enrolação Atacar um Pokémon Que não é lendário No treinador Pra ver se eu consigo matar Beleza, gente Mas vamos ver Ele colocou um round Então O round dele é tipo fogo Interessante Vamos ver se esse ataque Vai funcionar, gente Calma Nossa, mano Vocês viram Ele arrancou muito pouco Da minha vida Mas vamos lá Earthquake Funciona, pelo amor de Deus Olha isso Por que será que o dele Abaixava tão devagar Vocês viram que eu matei Mó rapidão E a minha vida Abaixava mó devagar Vai ver que o speed Daquele round É muito baixo Mas vamos ver Blaziken Então vamos pôr o Suicune Que o Suicune vai arregaçar Esse Blaziken Vamos lá Calma Hydro Pump Vai, já morre aí One Hit E agora? Qual Pokémon vai ser? Deoxys Hum, meu amigo Agora vai ser Grodon vs Deoxys Agora eu não tô nem aí Pra nada Sério isso? Ele já arrancou metade Da minha vida Vou tentar o Solar Bem aqui, gente Tô nem aí Vamos lá Nossa O Deoxys já arregaçou Com o meu Grodon Já era, gente Eu não acredito Que ele fez isso Agora meu Meu Tiranitar Vai morrer, coitado Vai Vai Tiranitar Nossa, moleque Tiranitar é um Tiranitar é um mito mesmo Meu Deus do céu Um Tiranitar level 64 Matou um Deoxys Level 100 É óbvio que Não, óbvio que ele ia matar Eu não sei Por causa que Essa questão do level aí É uma coisa meio Meio irregular Mas assim Vocês sabem que o O tipo Dark Tem vantagem com o Psico Entendeu? Mas, sei lá Eu vi que o Que o Tiranitar É muito bom mesmo Você é louco Mas o Reunicos acabou de De perder feio Aqui pro Vaporeon Mas vamos lá Vamos colocar o Mewtwo aqui É, Aura Esfera mesmo Tô nem aí Vamos lá, vamos lá Que eu vi que Ataque Psico Não funciona muito bem, né Então vamos mais uma Aura Esfera Certo, gente Matamos aqui E agora É o Cactane Então vamos tirar o Mewtwo Porque o Mewtwo Ele é Psico O Cactane é Dark Mas vamos lá, ó Calma, calma, calma Muita calma nessa hora Dragon Pulse Boa Ué Ele matou eu também Será que ele se suicidou? Não sei Porque pra arrancar tanto Live do Raikwaz assim Só se suicidando Porque tem uns pokémons Que ele se explode Eu acho Eu não sei O ataque é explosão Se eu não me engano O nome Aí ele mata ele mesmo também Ao invés de matar só eu Mas vamos ver, ó Aura Aura Bim Não funcionou Eu não me lembro Qual a fraqueza Dos pokémons Tipo veneno, hein Mas vamos ver Um ataque de água aqui Boa, gente Matamos E conseguimos vencer Aqui do treinador Com um pouco de dificuldade Se não fosse Tirantar Eu acho que eu não teria vencido Desse filho da mãe Mas enfim Vamos ver aqui no nosso PC O que a gente pode estar fazendo Na verdade eu já sei O que eu vou fazer Aqui no caso É tirar esses pokémons Recuperar só o Life do Grotto E selecionar Só o Deox do treinador Beleza, gente? Mas é isso aí Eu vou fazer isso que eu acabei de falar E já já vai começar a batalha De só os pokémons principais Coisa para a gente estar vendo Eu já selecionei aqui Na verdade agora vocês estão vendo Que só tem o Deox Então vamos ver aqui Ó, calma Pelo que eu percebi O Remy Army Acho que não funcionou muito bem Então vamos testar Esse Solar Beam aqui Calma Boa, moleque Mais um Solar Beam Não! Ai, velho Esse Deox Desse treinador É muito forte mesmo Vocês estão percebendo Que é muito forte Ah, mas enfim Gente, ó É, essa minha skin Tá me trazendo azar mesmo Ainda bem que daqui a pouco Eu vou tirar ela Porque esse é louco Isso aqui é muito feio Mas não tem problema, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Porque é muito importante Pra eu saber que vocês estão gostando Não esquece de comentar também Algum pokémon que vocês gostam Porque pode estar aparecendo Em próximos episódios dessa série Tá bom? Mas é isso aí Muito obrigado por ter assistido até agora Valeu Falou! Tchau! Tchau!